A gente está na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Correspondência. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Oficio da senhora Patrícia Medina Varoto de Almeida, promotora de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento número 767 de 2019, encaminhando cópia de despacho que indefere requerimento de salvação de inquérito civil público para apurar irregularidades no processo de licitação e privatização da BR-175. Oficio do senhor José Raimundo Gomes, presidente da Câmara Municipal de Caeté, prestando informações relativas ao requerimento de comissão número 4995 de 5 de 12 de 2019, solicitando a marcação de audiência pública para debater os serviços prestados pela empresa Santa Rita Transporte Urbano de Saritur, nas linhas 4.800, 4.810, 4.820 e 4.830, que ligam a cidade de Caeté a Belo Horizonte. Ele pediu fazer uma audiência pública, então, foi isso? Mediante a solicitação do senhor José Raimundo, presidente da Câmara Municipal de Caeté, Câmara Municipal de Caeté, iremos passar um requerimento aqui pedindo a instalação dessa audiência para poder debater o serviço prestado pela empresa Santa Rita de Transportes. Mas, ao final da audiência, a gente apresenta esse requerimento. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições das quais foram designados como relatores. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições das quais designou como relatores o deputado mencionados, entre parênteses. Projeto de lei número 3.122, de 2015, no primeiro turno, deputado Cleitinho Azevedo. Projeto de leis números 2.9.2, no primeiro turno, e 4.80, de 2019, no primeiro turno, deputado Douglas Melo. Passe a primeira fase da ordem do dia, que compreende discussão e votação dos preceitos sobre proposição sujeita de apreciação em plenário. E aqui, sobre a mesa, requerimento deste deputado, Bartô, pedindo para retirar o PL 3.102, de 2015, de pauta. Deputados concordam, permanecem como estão, acatado por unanimidade. Então, sobre a mesa, projeto de lei 2.367, de 2015, autor, deputado Antônio Carlos Arantes, relator, deputado Douglas Melo, que dispõe sobre a proteção e defesa dos consumidores em relação a produtos pirateados. Douglas Melo, se estiver com o relatório à disposição, fique à vontade para lê-lo. À disposição, seu presidente. Segue o jogo. É o 2.367. Não posso, não deve ter nada, dá problema, problema. Obrigado, meu deputado. É o 2.367. 2015, do Antônio Carlos Arantes. De autoria do deputado, primeiramente, boa tarde a todos da comissão, boa tarde a todos da TV Assembleia, nos acompanhando em mais uma reunião da Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte. De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, a proposição em epígrafe resultante do desarquivamento do projeto de lei nº 5.278, barra 2014, dispõe sobre a proteção e defesa dos consumidores em relação a produtos pirateados. A Comissão de Defesa, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição, apresentando substitutivo. Agora vem o projeto a este órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito. A conclusão, senhor presidente, em fase do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei nº 2.367, barra 2015, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecer, finalizada a discussão, em votação, aqueles que aprovam e permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Sobre a mesa, projeto de lei nº 2.92, de 2019, primeiro turno, que obriga os operadores de plano de saúde a avisar prévia e individualmente os seus clientes sobre o descredenciamento de médicos, dentistas, hospitais, clientes e laboratórios no Estado. Autor, deputado Arlen Santiago, relator, deputado Douglas Mello. Se estiver pronto, pode fazer a leitura. Sim, senhor presidente. Projeto de lei nº 2.92, barra 2019, de autoria do deputado Arlen Santiago, a proposição em epígrafe obriga as operadoras de plano de saúde a avisar prévia e individualmente seus clientes sobre o descredenciamento de médicos, dentistas, hospitais, clínicas e laboratórios no âmbito do Estado de Minas Gerais. A proposição em epígrafe, como já foi citado, tem conclusão em face do exposto, opinando pela aprovação do projeto de lei, na forma do substitutivo nº 1, aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o relatório, não havendo discussão, passa a votação. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão, aprovado com o voto contrário. Sobre a mesa, projeto de lei 480 de 2019, primeiro turno, que dispõe sobre a proibição de exigência de depósito para internação nos hospitais de rede privada do Estado. Autoria, deputado Betão. Relatoria, deputado Douglas Mello. Se estiver pronto, fique à vontade para ler. Senhor presidente, já passarei aqui para a fundamentação, sempre colocando de forma resumida, para não estender. Ao analisar a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto, na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. O substitutivo buscou aprimorar a redação da proposição, de acordo com a técnica legislativa, a fim de incluir a exigência de instalação de placas, indicando a proibição estabelecida na Lei 14.790, de 19 de outubro de 2003, de exigência de depósito de qualquer natureza para possibilitar internamento de doentes em situação de urgência e emergência em hospital da rede privada. A conclusão desta comissão, deste relator em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 480, barra 2019, na forma do substitutivo nº 1, apresentando pela Comissão de Constituição e Justiça. Apresentado, senhor presidente. Em discussão, relatório. Não havendo discussão, passo para a votação. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado com o voto contrário deste deputado. Projeto de lei nº 1.224, de 2019, em primeiro turno, que dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação dos cálculos de reajuste, revisão ou alteração tarifária pelas prestadoras de serviços públicos delegado ao âmbito do Estado. Autoria, deputado Cleitinho Azevedo. Relatoria, Bartô. Sim, passarei para a leitura do relatório. O projeto de lei em estudo pretende, nos termos do seu artigo primeiro, determinar que as prestadoras de serviços públicos delegados do Estado de Minas Gerais publicam no Diário Oficial do Estado, em respectivos sites eletrônicos, os cálculos de reajuste, revisão e qualquer outra operação que venha impactar o valor do tarifo que praticarem. Ao analisar a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu a prejudicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de forma de substitutivo nº 1, que apresentou. O substitutivo buscou aprimorar a redação e a proposição de acordo com a técnica legislativa. O projeto institui novas obrigações dirigidas a prestadores de serviços públicos delegados que atuem no Estado no intuito de promover o princípio da constitucionalidade da administração pública, em especial, ou da publicidade. No que respeita ao mérito, o âmbito dessa comissão considera que o projeto de lei está de acordo com a Política Nacional de Relação do Consumo, considerando que cabe ao Estado desenvolver atividades voltadas para a educação e informação, tanto fornecedores quanto consumidores. Ambos são tarefas de responsabilidade de órgãos públicos e entidades privadas, no que diz respeito à defesa e à proteção do consumidor. O acesso à informação é o meio para que o consumidor se entere em seus direitos prerrogativos com vista à melhoria do mercado do consumo. Dessa forma, o projeto em análise suplementa, de forma efetiva, a proteção emanada do CDC, razão pela qual somos favoráveis à sua aprovação. Em discussão, aparecer. Não havendo pessoas para discutir, passo a votação. Em votação, aqueles deputados que concordaram e permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Parabéns, o projeto é bom. Só com o público, não é? Você viu, você teve o voto presente. É, o meu voto. Estou bem. Vai que eu achei legal, porque quando o meu projeto vai atrás... Para a segunda ordem do dia, onde... Segunda fase, que tem o requerimento em votação, o requerimento 4.223, de 2019, turno único, requer que seja encaminhado ao Conselho Nacional de Trânsito, o TRAM, pedido de providência para que, tão logo que seja possível, viabilize a adequação e a decisão do STF, que conclui pela inconstitucionalidade da Lei 20.805, de 2013, que dispõe sobre credenciamento de clínicas médicas e psicológicas, bem como de fabricantes de placas e tarjetas de veículos, de forma que sejam garantidos aos cidadãos mineiros os valores justos e acessíveis para a aquisição dessas placas. Autoria, deputado Mouto Tramonte. Em discussão, requerimento. Não havendo pessoas para discutir, passa a votação. Em votação, os deputados que concordam nisso como estão. Aprovado por unanimidade. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento e a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobremesa e requerimentos dos deputados. Requerimento nº 6.202, de 2019, o deputado Douglas Mello, que quer que seja encaminhada à mesa da Assembleia a pedir de providência para que essa casa, nos termos do artigo 8.2, inciso 3, do Código de Defesa do Consumidor, a juíza e a ação civil pública, em face da empresa LK Motos Eletrodomésticos Limitadas, de nome Fantasia Point das Frábricas Motos Eletrodomésticos, representados pelo sócio Keylange de Souza e Silva Macedo e Luiz Macedo Magalhães, com CNPJ nº 08868246, mil ao contrário, 91, sede na Avenida José Sérvulos Solheiros, 2351, no bairro São Pedro, em Sete Lagoas e filiais, e Curvelo e Betim. Vou ler justificação, só porque como é grave a questão, justificação, a empresa Point da Fábrica responde a vários processos por vender consórcios e não cumprir com suas obrigações, além de emitir cheques sem fundo para efetivação dos pagamentos. Em todo o Estado, vários vítimas relatam terem feito investimentos através de contratos firmados com a empresa, sofrendo enorme prejuízo. Já os funcionários da empresa foram surpreendidos na terça-feira, dia 26 de novembro de 2019, com o fechamento inesperado das lojas, sem que houvesse qualquer aviso prévio ou explicação por parte dos responsáveis. Assim, a empresa não prejudicou somente os clientes, mas violou também o direito de trabalhar seus próprios empregados. É importante ressaltar que centenas de consumidores lesados são pessoas de baixa renda que acreditam na possibilidade de conseguir uma motocicleta ou outros bens ainda no primeiro pagamento através de sorteio. As delegações são semelhantes. Pagam o consórcio, mas não levam o produto. Alguns clientes, após quitaram seus consórcios, não receberam os bens e teriam recebido cheques sem fundos por parte da empresa. A conduta da empresa requer uma mobilização maior de instituições a fim de se encontrar uma solução que resguarde direitos funcionários e clientes prejudicados. Este parlamentar solicita ainda que sejam adotadas medidas em conjunto com o Ministério Público do Estado, Procon da Assembleia e Defessoria Pública do Estado, a Polícia Civil e a Ordem dos Advogados do Brasil. Assim sendo, conto com o apoio dos parlamentares para aprovação desse requerimento. Em discussão. Primeiramente, quero agradecer aos nossos colegas aqui da Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte por receberem aqui esse requerimento. Eu queria pedir muita atenção aqui de todos os presentes para eu explicar do que se trata ao deputado Elismar Prado, ao nosso presidente Bartô, também ao deputado Cleitinho. Eu fui procurado no mês passado, mês de novembro, por várias pessoas na emissora em que eu trabalho e elas solicitando a nossa intervenção, sabendo que nós somos aqui da Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte da Assembleia. e eu sempre friso e gosto de ratificar que essa comissão ela tem um papel fundamental que é justamente de fortalecer aquele cidadão que busca através da nossa força como parlamentar o acionamento das autoridades para proteger o consumidor. E várias dessas pessoas elas tinham uma reclamação em comum. Deputado, eu estava pagando um produto na empresa Ponte das Fábricas, eu estava pagando um consórcio, segundo as informações que me foram passadas, presidente. A pessoa, ela queria adquirir uma moto, ela ia pagando um valor todo mês e quando ela era contemplada ela não precisava mais pagar por esse produto, ou seja, o negócio parecia ser o melhor do mundo. A empresa funcionava há cerca de 10 anos em Sete Lagoas, mas desde janeiro que algumas pessoas já reclamavam que a empresa estava os pagando com cheques sem fundo. Quando elas iam depositar, o cheque não tinha fundo. E agora, no mês de novembro, essa situação acabou se complicando mais, deputado Cleitinho. Muitas pessoas que me procuraram diziam que estavam vivendo um pesadelo. Algumas me mostraram documentos onde elas já haviam pago 16 mil, 30 mil reais. Eu cheguei a conhecer pessoas que investiram 150 mil reais para ter ali a realização do seu sonho. Por quê? Elas pagavam três consórcios. Tinha gente que pagava Corolla, tinha gente que estava comprando o Ronda Biz. Eu conheci no dia em que uma emissora de TV esteve em Sete Lagoas, um jovem que me dizia que o pai pagava dois consórcios e quando o pagamento fosse feito, ele realizaria uma cirurgia na coluna pela uma grave doença que ele está enfrentando. Certo é que logo que essas pessoas me procuraram, imediatamente pelo cargo que nós ocupamos, falei, vou acionar a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia e o doutor Marcelo Barbosa através do Procon da Assembleia para que nós tenhamos mais força para lutar por isso. Marquei uma agenda logo de imediato, no dia 5 de dezembro, onde que estavam presentes o Ministério Público do Estado de Minas Gerais através do doutor Paulo César, também a Defensoria Pública através do doutor Gilson, o doutor Félix que é delegado regional estava também, Tenente Cláudio representando a Polícia Militar, o doutor Marcelo Barbosa do Procon da Assembleia e também membros da OAB. Uma reunião que eu imaginava que nós teríamos cerca de 100 pessoas, deputado Cleitinho, em um auditório que não tem um tamanho tão relevante, foram mais de 800 pessoas dentro deste auditório e mais de 200 do lado de fora que não conseguiram entrar. Tamanho o desespero das vítimas. E lá, eu liberei a fala para algumas pessoas para que nós não perdêssemos muito tempo, mas o ato desses indivíduos se assemelha muito. Várias pessoas foram chamadas na loja e falaram para elas, faz um novo contrato, faça um novo contrato que vocês vão ter de volta um produto ainda melhor do que aquele que já foi proposto. E aí, deputado Cleitinho, uma semana antes da loja fechar, teve gente que estava pagando uma Honda Bis e se pagava lá, vamos imaginar, 300 reais por mês, foi feita uma proposta para ela começar a pagar 500, mas teria um prêmio dobro do que ela estava pagando. Mas aí que está a estratégia maldosa. Eles pediram para que essas pessoas passassem o cartão de crédito, sabendo que quando se passa o cartão de crédito, a empresa, ela recebe o valor à vista. Nós tivemos lá algumas pessoas que apresentaram para a gente provas que eles estavam dando o cheque e dizendo, vocês podem entrar com ele a partir do dia 1º de janeiro. Parece que havia uma estratégia já sabendo do fechamento da loja, ou seja, você está sendo contemplado, mas vai entrar com o cheque a partir do momento que a loja estiver fechada. Me lembro de um rapaz que nos apresentou uma documentação que ele passou em 12 vezes no cartão de crédito. Só que o prêmio, ele acreditava que teria a partir agora de janeiro. Diversos casos. Durante a reunião, uma pessoa ergue o braço, pede para falar, ela é de Felício dos Santos, pertinho de Diamantina. Falou, deputado, eu vendia consórcio para essa empresa. Imaginava que era sério. Vendeu 200. E para piorar, ele ainda é vereador da cidade. Ainda falei para ele, ano que vem você está perdido, porque ele achou que o negócio era sério. E aí, uma senhora de Curvelo também nos disse que passou pelo mesmo. A loja fechou no mesmo dia da loja de Sete Lagoas. E aí, um rapaz de Betim também estava presente. Pessoas de Baldim, Paraopeba, Caetanópolis. Ou seja, o negócio tem uma dimensão muito além do que a gente imaginava. E aí, veio o que mais me assustou. Só em Sete Lagoas, mais de 5 mil contratos realizados por essa empresa. E, sem contar, fora da cidade. o rombo pode passar de 50 milhões de reais. E por que que esse assunto é muito grave? Além de tirar o crédito das empresas que trabalham de forma correta, nós estamos falando principalmente de pessoas humildes. Durante a reunião, uma senhora desmaiou. Quando ela foi perguntada, sabe que estava muito calor? Ela falou, na época, eu tive um ataque de ansiedade. Eu apostei todas as minhas fichas. O dinheiro que eu tinha, eu apostei neste negócio. E por que que nós apresentamos já esse requerimento? Porque o doutor Marcelo Barbosa, com toda a sua eficiência que nós já conhecemos, ele foi muito enfático. Falou, temos que fazer o que foi feito em Brumadinho, semelhante ao que foi feito lá. Segundo ele, foi apresentado um negócio em Minas Gerais, um estelionato parecido como esse, se eu não me engano, nos anos 2000. Mas não há dúvidas de que essa fraude é a maior do ano de 2019. E ele sugeriu ali que fosse apresentada pela Assembleia Legislativa de Minas, uma ação civil pública. Até porque, não adianta essas pessoas entrarem nas pequenas causas. Se nós estamos falando de pessoas humildes, vai para pequenas causas, ali vai ser proposta, vamos fazer aqui uma conciliação. O cara da empresa não quer conciliar. Se ele sumiu no mapa, ninguém sabe onde ele está, deputado Elismar. Neste momento, nós temos que exigir providências para que eles sejam encontrados. a ação civil pública, ela tem uma força muito grande, até porque o Ministério Público estaria presente conosco. A OAB, a Polícia Civil vai concluir agora, sexta-feira, o inquérito e, na conclusão, aparentemente, a conclusão será de um estelionato continuado. Eles tinham ali certeza que a empresa não pagaria e, mesmo assim, continuou a realizar novos contratos. E não venham me falar, a empresa estava falida. Quem está falido não continua a realizar novos contratos. Se em janeiro os cheques já voltavam, por que que uma semana antes da loja fechar, eles pediam para passar o cartão de crédito? Por isso que hoje nós tivemos a oportunidade de conversar sobre este assunto, senhor presidente, e eu pedi uma celeridade maior porque esse cara pode estar em qualquer lugar do Brasil e continua a fazer atos como esse. Temos a informação que ele está em Cariacica, no Espírito Santo. Eu tenho um panfleto que algumas pessoas me enviaram que o negócio é idêntico. Inclusive, a marca, a logo que é utilizada é a mesma. Compre sua moto pelo melhor valor se você for contemplado você pode parar de pagar e acho que essa é uma oportunidade da nossa Comissão de Defesa do Consumidor que vem sendo tão bem presidida pelo nosso presidente Bartô mostrar para que nós existimos porque muitas das vezes as pessoas não sabem a importância desta comissão e aqui se nós encabeçarmos juntamente com a força da mesa diretora da Assembleia e conseguindo uma preventiva para este cidadão é a esperança que essas pessoas possam ter de ter o mínimo de ressarcimento possível. Se ele tem outros imóveis se tem bens em seu nome que a justiça consiga esse bloqueio para que se a pessoa investiu 16 mil quem sabe ela vai ter 5 mil de volta não se sabe quanto ela pode ter o que nós não podemos deixar imperar é a impunidade diante dos fatos apresentados. Posso dizer aqui que não estamos tratando de um caso isolado não é uma situação pontual o número de pessoas lesadas neste crime pelo ponte das fábricas está além do nosso alcance hoje de visão e principalmente pessoas que vivem na zona rural Cordesburgo mesmo eu recebi uma pessoa ontem em meu gabinete ela me disse que os trabalhadores rurais de Cordesburgo praticamente em toda a zona rural foram lá e apostaram que estavam realizando ali o seu sonho então eu queria pedir aqui aos nossos colegas ao Elismar Prado ao Cleitinho também ao senhor presidente para que nós possamos aprovar esse requerimento para que essa ação civil pública possa ser proposta pela Assembleia doutor Marcelo Barbosa diz que seria a primeira em toda a história da Assembleia Legislativa eu acho que é uma oportunidade não é só de nós sermos pioneiros mas é de mostrar também para o povo de Minas que este helionatário tem que parar na cadeia sim quantos casos como esse nós estamos vendo espalhados no Brasil o cara abre uma empresa vai ali absorve quantos clientes ele quiser recebe o dinheiro e depois some no mapa né deputado Cleitinho é isso que eu queria expor e posso dizer se trata de uma causa muito social eu posso dizer que nesse momento eu estou aqui em alguns grupos lá dos lesados do ponte das fábricas é uma coisa impressionante cada hora algum manda uma situação adiciona uma pessoa adiciona outra pessoa investir minha vida né tô doente tô depressivo por causa disso que aconteceu acho que é um papel nosso né de parlamentares abraçarmos essa causa e acredito que essa comissão como foi feita em Brumadinho nós podemos aqui né lutar pra que pessoas sejam presas mas acima de tudo pra que esses danos possam ser no mínimo reparados nem que seja né uma parcela pra essas pessoas é isso que eu queria pontuar senhor presidente ótimo a gente já havia conversado hoje cedo em plenário ainda sempre passando a importância desse requerimento e como a gente tinha que aprovar mais rápido possível e claro a gente a gente está aqui na comissão hoje pra poder realmente atender e não deixar esses consumidores desamparados aí no que tange a má fé né que é onde eu defendo bastante o governo tem que entrar o estado tem que entrar onde há má fé e negligência por parte das pessoas e quando é má fé que é o caso onde que está aparecendo demanda até mais rigor da lei né então tem todo o meu apoio para o requerimento alguém mais quer discutir assim em votação os deputados que aprovam permanecem como estão aprovado por unanimidade sobre a mesa requerimento do deputado Cleitinho Azevedo que requer que essa comissão manifeste apoio a carta de aprovação do PL número 3.515 de 2019 que tramita no Congresso Nacional em conjunto com o PROCON estadual de Minas Gerais com o PROCON da Assembleia com o PROCON do município de Belo Horizonte com a Comissão de Defesa do Consumidor da OABMG com o Instituto de Defesa Coletiva e Defesoria Pública em Minas Gerais para discussão não haveram pessoas para discutir em votação aqueles que aprovam permanecem como está aprovado com o voto contrário mas o imposto acabou com o Natal é cumprida a finalidade desta reunião a presidência vai fazer um pronunciamento especial para se tratar a última de 2019 então aqui eu quero agradecer todos os membros da equipe técnica que sempre estão bem dispostos ajudando a gente aí já passou por os transtornos aqui de alguns deputados virem complicar um pouquinho a gente sabe que às vezes a gente consegue gerar algumas dificuldades mas vocês saem muito bem então agradecer o companheirismo estar aí junto com a gente desejar um feliz Natal feliz ano novo e que vocês aproveitem bem o recesso também estendo esses votos a todos os funcionários da casa as pessoas que acompanham a gente aí também em TV Assembleia os fotógrafos da equipe de filmagem da equipe de som e até mesmo os assessores dos outros deputados que vira e mexe ajuda a gente também a chegar em algum consenso e adaptações nos projetos que precisam passar então é isso gente então agradeço mais uma vez a todos em especial também aos parlamentares e convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos de 2019 hoje